oiê tudo bem com você que tal esse peso de porta feito com garrafa pet retalhos cola branca uma canela tá parecendo receita e areia bora vamos fazer a arte então você corta a garrafa pet essa parte um pouco mais alta pra que essa outra encaixa tá e que encaixa com facilidade eu não preciso apertar nem nada porque eu corto aqui na parte mais acenturada da garrafa e essa daqui nessa parte aqui onde tem um risquinho então fica super fácil eu vou encher isso aqui com areia e vou vedar passar a sacola de silicone colocar bastante dessa cola aqui ó vai dar bem tá e fecha eu apertei aqui agora eu vou pegar uma fita para que ela me mantenha isso aqui justinho e apertadinho tá e vou passar se você quiser por mais pedra mais peso aí é com você bom sua porta é pesada você pode colocar o peso que achar melhor e vou esperar secar e agora vou pegar retalhos tecidos que eu tenho aqui e vou cortar pedaços pequenos tamanhos diversos mas o melhor pequenos principalmente para essas partes aqui tá o ideal pedaços o melhor possível eu vou colocar cola cola branca tá passo a cola onde eu vou colocar venho com o pedaço coloco e passo cola por cima para que ele encaixe direitinho quanto menor melhor porque você adere melhor esse pedaço tá se ele for um pedaço muito grande você acaba tendo problemas para encaixar então nessa parte de cima que tem todos os contornos o melhor melhor seriam pedaços pequenos tá eu deixei a fita tá para que ela me ajude na união se você quiser esperar secar a cola e tirar tudo bem eu acabei deixando a fita não tem problema eu desenhei aqui uma folha não dá pra vocês verem mas eu vou cortar essa folha aqui o tecido verde eu vou colocar ela aqui ó que aqui nesse botinho ela fica meio embaladinha não dá muito pra ver vou passar cola nela essa cola no tecido e vou deixar secar essa cola além de endurecer você pode também passar turmolina ela vai impermeabilizar pra isso aqui o importante é passar bastante cola não só pra essa colagem mas também pra que fique duro ela vai ficar dura ela vai ficar depois disso você pode passar verniz se você não tiver depois um verniz pra passar por cima de tudo isso a cola já te ajuda tá porque a cola ela vai impermeabilizar ela vai fazer um papel aí do verniz né ela não vai deixar a sujeira penetrar no tecido então você vai poder tirar o pó o tecido vai continuar limpo então é interessante que você passe essa cola direitinho por todo o tecido tá eu vou passar depois um verniz mas se você não tiver só essa cola já te ajuda agora que eu revestir ela toda eu vou aproveitar e dar uma agora com uma caneta eu tô com uma caneta de tecido mas existem marcadores né que você pode fazer isso ó imitando a costura a caneta preta tá eu vou em todos os tecidos que eu colei eu vou fazendo como se estivessem costurados gente olha a folha só com o tecido e cola ó aqui é um tecido fino tá mas ó interessante que ficou parece uma folha mesmo né ficou bem bem interessante se você quiser passar uma mais uma de mão de cola ou passar o verniz você passa agora tá e depois por último é que você vai fazer a colagem das folhas e da canela então aqui ó coloquei vou colocar então a minha folha do jeito que eu achar melhor aqui e a minha e a minha ó agora aqui eu passei o verniz vitral vermelho tá vermelho vivo é gosto tá é gosto cada um faz aí de acordo com o seu gosto tá bom espero que vocês tenham gostado uma beijoca para todo mundo fique com Deus e até a próxima se você gostou do nosso vídeo dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal semeia arte toda semana um vídeo novo e dicas novas até a próxima e até a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma